Bom, então se calhar dar as boas-vindas a todos. Obrigado, primeiro obrigado à PORMOR por nos ter recebido tão bem e obrigado a todos vocês que aceitaram o nosso convite. Cabe a mim fazer só um pequeno enquadramento e o enquadramento passa por dizer que acho que esta sessão tem aqui alguns objetivos que são importantes. O primeiro que eu gostava de ressalvar é o facto de nós na Consulate estamos envolvidos em alguns, em muitos projetos de inovação, grande parte deles, para não dizer, praticamente todos em consórcio, quer a nível nacional, mas também quer a nível internacional e hoje traz-nos aqui mais os projetos a nível internacional e foi uma aventura que começámos há uns anos atrás e onde aí tínhamos alguns objetivos e eu acho que hoje estamos a concretizar alguns deles, que era, basicamente estava a acontecer muita coisa no panorama internacional a nível europeu e nós sentíamos que estávamos um bocadinho afastados, quer nós na Consulate quer toda a nossa rede de parceiros e clientes. E então há uns anos atrás embarcámos nestas aventuras dos Horizontes 2020 e agora Horizonte a Europa e estamos neste momento envolvidos em muitos projetos destes e logo na altura um dos nossos objetivos era este, era tentar levar toda esta nossa rede e clientes e tudo mais a tentar estar também a par do que melhor se faz a nível europeu, mas ao mesmo tempo e temos testado isto de forma muito viamente, também mostrar lá fora o que bem se faz cá dentro e temos tido grandes surpresas porque realmente às vezes pensamos que estamos aqui um bocadinho na cauda na Europa em algumas práticas do nosso setor, mas temos visto que não, estamos até bastante atuais. E portanto um dos objetivos que estamos a concretizar hoje que é estar aqui perante vós e mostrar-vos alguns dos resultados que temos tido nestes projetos. Isto número um. Número dois, era também a vontade de poder incluir não só neste projeto de inovação está sempre muito envolvida a academia, os institutos de investigação, as universidades, mas nós também queríamos envolver os agricultores, a parte da produção. E quando falamos em envolver, falamos não só de estar, como vocês estão agora sentadinhos a ver apresentações, mas no fundo também poderem participar e isto sabemos que é sempre complicado porque todos nós temos vidas muito atarefadas, mas o que temos conseguido e muito bem são múltiplos eventos onde a adesão tem sido bastante grande e acaba sendo engraçado porque muitas vezes diz-se, é pá, mas estão-se a decidir coisas e nós nem somos ouvidos e nem nos pedem para participar. Então, ok, aqui está uma boa oportunidade onde vocês podem ser ouvidos e podem participar. Outro grande objetivo e que também temos estado a cumprir, que é, eu vejo que temos aqui muitos agricultores que já têm participado nestes nossos projetos, portanto não é novidade para muitos de vós, muitos desde que aqui estão já participaram em demonstrações, em visitas de campo e tudo mais, o preenchimento de formulários, que é sempre uma grande chatice, desde já também não só o nosso agradecimento, mas também é importante. E o facto de estarem cá quer dizer que, acredito eu, que têm valido a pena, porque se não tinham dito obrigado, mas não posso. E por último, outro grande objetivo que temos que é este, que atualmente tem havido também uma grande saturação porque vocês, vocês acham todos nós, não é? Recebemos no e-mail, se calhar, não vou dizer diariamente, mas se calhar semanalmente, há muitos e muitos convites para seminários, para congressos, para workshops, para grupos focais e só nós nestes projetos, sei lá, nós projetos europeus estamos com mais de 20 e se estivéssemos a pedir a fazer workshops, grupos focais, vocês não faziam outra coisa, mas deixavam de ser agricultores e passavam a ser apenas, a estar apenas presentes em este tipo de eventos. E então o que nós temos estado a optar é exatamente o que estamos a fazer aqui hoje, que é agregar 3, 4, 5, 6 projetos diferentes, sendo que têm mais ou menos a mesma audiência, o mesmo grupo-alvo e então, de uma só leva, uma manhã, com um almoço bastante agradável, conseguirmos também poupar-vos algum tempo e fazer isto de forma um bocadinho, vamos lá ver, está muito concentrada, mas eu acho que vai ser uma manhã bastante produtiva, pelo menos foi o que nós planeámos, portanto, há aqui responsáveis de cada projeto, cada um ficou responsável por criar as suas próprias dinâmicas e eu acho que vai ser bastante interessante. Portanto, já agora, só deixar uma última nota, que além deste projeto europeu, temos também a nossa iniciativa, que é o Bi-Rural, que o meu colega Joaquim e a Matilde depois vão fazer essa apresentação, mas que no fundo pretende ser uma iniciativa para comunicar o setor a uma só voz. Alguns que aqui estão já estiveram presentes numa primeira sessão que tivemos na Ovibeja, onde fizemos, foi quase um teaser, portanto, foi quase que lançar a ideia se faria sentido ou não. A recepção foi espetacular e nós aqui estamos, portanto, a apresentação formal da iniciativa foi feita na AgroGlobal e hoje é mais um dos muitos passos que vamos dar até durante o ano de 2000, 2024. Bom dia a todos. Quero começar por agradecer a vossa presença e os que estão e os que ainda virão. Agradecer à Consulai vir até nós, estar connosco. É evidente que precisamos de falar uma só voz. Já temos um movimento, a APAMOR já participa num movimento ligado à carne, que é o MAPA, movimento ambiente e produção alimentar, onde tentamos rebater aquilo que são estas novas ideias, essa nova ideologia que aí está, que é a cultura vogue, começou por ser, começou por ser um, bater em problemas raciais, mas agora absorve já tudo o que seja a tentar ou apresentar argumentos contra o modo de vida do nosso Ocidente, onde se inclui também a nossa agricultura, o nosso mundo rural. Tudo serve para criticar os agricultores, para criticar a nossa atividade. As vacas são as grandes causadoras das alterações climáticas, segundo eles, agora já se esqueceram um bocadinho mais, já andam noutros campos, mas temos que nos juntarmos naquilo que é essencial, que é o nosso modo de vida, o nosso antepassado, das novas gerações. A agricultura é não só do ponto de vista económico e de produção de alimentos, mas também de sustentabilidade ambiental. Não há quem consiga manter o equilíbrio dos ecossistemas rurais, senão os agricultores, senão uma atividade económica ligada ao campo, porque as pessoas que só em algumas universidades e também nas grandes cidades se falam sobre ambiente e sobre a conservação dos ecossistemas rurais, eles não sabem o que falam, porque nunca se terão dispostos a vir para aqui limpar matos ou fazer qualquer coisa que impeça que os incêndios tomem conta do interior do território. Portanto, tudo quanto seja estes movimentos, o mapa está ligado, foi incentivado pela doutora Graça Mariano, que está inscrita, ela ficou de vir também, é um setor ligado à carne, à produção pecuária, mas aqui também podemos abranger todos os outros setores, da floresta, de tudo, do ambiente, dos equilíbrios, tudo isso. Portanto, é com muito gosto que a APORMOR aqui recebe, a APORMOR é uma associação do mundo rural, é o local próprio para nós discutirmos isto, tem uma grande vantagem que é a centralidade, onde as pessoas de várias regiões conseguem juntar, aqui, ou Évora, está aqui a A6, que traz as pessoas mais rapidamente, e portanto, é um bom trabalho, esta é uma primeira iniciativa que aqui vai haver, esperamos que haja mais, todos nós temos agricultores um papel muito importante a desempenhar, e em defesa dos nossos ecossistemas rurais, do nosso modo de vida, e do modo de vida das futuras gerações, dos nossos filhos e netos. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Antes mais, obrigado à Conselho pelo convite que foi endereçado, neste caso, à Associação de Defesa Patrimônio de Mertel, que é a entidade que eu represento, e que faz parte aqui do Centro de Competências do Pastoreio Extensivo, e vir aqui falar um pouco sobre o trabalho que temos vindo a desenvolver, e como foi formado, e explicar-vos o que é que nós andamos aqui a tentar promover, que é isso que todos nós tentamos fazer. Só para fazer aqui um bocadinho um encontramento, o Centro de Competências do Pastoreio Extensivo, assim como os outros centros, é uma estrutura que é apoiada pelo Ministério da Agricultura, mas nós, em 2020, a ADPM, juntamente com a ACOS e com a Coopertiva Agrícola do Guadiana, e à Boleia, aqui de um projeto que estava a decorrer na altura, que era o projeto do Live Adapt, sentimos a necessidade de agregar instituições que trabalhem todos os dias um pouco sobre a pecuária extensiva, e sobre a sua valorização, e então desafiámos aqui 11 associados, que foram os associados fundadores, os quais estão ali presentes naqueles logotipos, e então formámos o Centro de Competências do Pastoreio Extensivo, e portanto quisemos dar aqui uma voz à pecuária extensiva. Em novembro de 2021, então foi a senadora oficial pela Ministra da Agricultura, a atual, em agosto de 2022 já tinham definido o seu plano de ação e a agenda de investigação, com todo o trabalho que o Centro de Competências prevê fazer, e tenho ali uma nota que hoje, neste momento, temos a decorrer um projeto mesmo direcionado e promovido pelo Centro de Competências, que é o Rede de Inovação e Partilha para a Promoção do Pastoreio Extensivo, que é um projeto apoiado ainda pelo PDR, e do qual temos várias iniciativas, como dias abertos, workshops, algumas reuniões para grupos que temos dentro do Centro de Competências, e então é o nosso pequeno, grande trabalho que estamos a desenvolver neste momento. E, como podem ver, atualmente já conta com 49 associados, entre a academia, associações, empresas e organizações não-governamentais. O Centro de Competências, ao qual eu vou começar a fazer aqui uma abertura, que é o CCPE, que eu não estou a fazer sempre o nome extensivo, tem como missão, então é a concordação e agregar a partilha de conhecimento de cada um dos associados e do seu trabalho, ou seja, nós quando falámos com os primeiros associados, tentámos promover desde o Sul até ao Norte, para que conseguimos abrangir o Portugal inteiro e perceber as diferenças que existem ao longo do país. Com esta missão, e um bocadinho a falar aqui um pouco sobre o projeto Live Adapt, na altura estava a decorrer, nós, o projeto Live Adapt, juntou-se a mais nove projetos do programa Live, todos com o seu modo de trabalho, seja a PDR extensiva, seja o Pastoreio, seja o mundo rural, e então criámos este manifesto que está divulgado a nível internacional e onde apontamos as cinco principais razões e as dez medidas de apoio para defender a PDR extensiva Europa e a biodiversidade para a Europa. Tem sido um trabalho de divulgação a pouco e pouco, o qual que Portugal, onde nós, a DPM, estávamos a trabalhar na altura, conseguimos promover este manifesto e foi divulgar entre Espanha, Itália, Grécia, França, ou seja, conseguimos levar este manifesto a bom porto e está, atualmente, em três línguas, português, inglês e espanhol e, portanto, tem a sua função cumprida. Mas então, vou falar aqui um pouco sobre o Pastoreio Extensivo em Portugal. Dentro do CCPE criámos um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho da definição de PDR extensiva. PDR extensiva, para a sua definição, tem imensas definições ao longo da academia, dos países, e então criámos um grupo mais pequeno e trabalhar em Portugal, centrar em Portugal, porque Portugal tem as suas características, apesar de estarmos a trabalhar, por exemplo, com, temos os exemplos de Espanha ou de França, mais de Espanha porque é a Península Ibérica, e pode haver sempre algumas apariencias, mas estamos a trabalhar em Portugal e quisermos definir o que é Portugal. Então criámos esta metodologia, esta metodologia e em... E em 2022, na primeira reunião que tivemos em Bragança, cerca de 25 pessoas, começámos então a trabalhar sobre a definição qualitativa de PDR extensiva. E depois de umas horas e dois dias de grande debate e grande construção, chegámos então aqui à nossa conclusão, a qual foi esta definição. Fui submetida à apreciação de todos os associados do Centro de Competências de PDR extensiva e ficou definida como um sistema de produção animal baseado no uso de pastagens permanentes e coprodutos agrícolas pasturáveis, com baixa utilização de fatores de produção externos, que fomenta os serviços dos ecossistemas, combate a desertificação e cria condições económicas para a fixação da população no território. Esta definição, uma definição que foi criada pelo grupo e que foi participada pelos associados, chegámos a este consenso e parece-nos que, para o nível do território português, será o que está mais abrangente e conseguimos definir, desde o Sul até ao Norte, o que é a pecuária extensiva. Mas temos aqui um trabalho ainda maior. Existem níveis diferentes de extensividade, ou seja, e como diferenciar? Atualmente este grupo de trabalho está a trabalhar num inquérito e este inquérito é o que nos vai propor e avaliar os indicadores a nível do país para que conseguimos encontrar um gradiente de extensividade das explorações agrícolas no país. Portanto, este grupo tem um pequeno inquérito que eu depois posso tentar fazer passar por alguns produtores, que é baseado no caderno de campo e no pedido único das explorações e qual é avaliado por este pequeno grupo, e depois daí tiramos os indicadores e tentamos fazer a metodologia para chegar o qual são os indicadores mais apropriados para identificar. Então, o gradiente de extensividade, porque o Sul tem tempos de pastoreio diferente, ou como é que é a maneira que é a suplementação feita em épocas de carência, e o Norte tem outras coisas. Então, vamos tentar arranjar aqui uma estratégia e uns indicadores para conseguir definir isto. Isto é um trabalho um bocadinho de, como costumo dizer, de formiguinha, onde temos aqui este pequeno grupo, onde já temos aqui algumas reuniões feitas e, portanto, à boleia disso, temos feito este trabalho. Salientar que este inquérito está a ser mais desenvolvido por o professor José Fregoso de Almeida e o Claudino Matos, o professor José Mirapotes e o Alfredo Teixeira, são estes quatro grandes professores que estão a trabalhar mais neste inquérito, mas, claro, à boleia do resto do grupo, que tem feito um trabalho excepcional e, como lhes digo, em 2022, 2023 também tem vindo a fazer, e agora em 2024 vamos continuar com este trabalho. E não é um trabalho de chegarmos e está feito, não, é um trabalho contínuo, porque existem muitas, mas muitas diferenças ao longo do país. Isto tudo, porquê? Porque além do contributo ambiental a pecuária assente no postura extensivo, é um papel fundamental para a economia nacional, nos empregos das zonas rurais e é a forja das paisagens e costumos de um Portugal geograficamente pequeno. Ou seja, e trago-vos aqui duas fotografias um bocadinho diferentes, onde vemos aqui se calhar um bocadinho mais a sul e um bocadinho mais a norte, instrumentos, cultura, território, tudo o que nós temos ao longo do país e o que nós queremos valorizar. Não antes mais de esclarecer só aqui uma pequena frase que temos vindo desde 2022 a fazer uma espécie de um slogan para o Centro de Competências do Postura Extensivo, onde vemos aqui vários momentos diferentes, várias situações e onde tentamos dizer que a pecuária extensiva produz com respeito e protege o amanhã. E é esse o nosso modo de valorização do Centro de Competências do Postura Extensivo. Obrigado por todos. Bom dia a todos, mais uma vez. Obrigada por estarem connosco. Vamos falar aqui um bocadinho sobre produção animal e continuar aqui no tema do pastoreio extensivo. Falávamos muito rapidamente do projeto do Grazing for Agroecology, que acho que a maior parte já ouviu falar ou já conhece, mas temos 18 parceiros espalhados por 8 países europeus. O projeto vai durar 42 meses, estamos agora a meio, mais ou menos, e temos 120 explorações agrícolas ao longo da Europa, onde vamos recolher dados e que estão a participar connosco com o objetivo também aqui de promovermos o pastoreio extensivo a nível europeu, porque tem diminuído ao longo dos anos, e também perceber como é que podemos fazer o melhor aproveitamento das pastagens, da sustentabilidade e também da manutenção dos ecossistemas. Neste projeto, nós focamos em 5 principais pilares da agroecologia. Temos reduzir os fatores de produção, reforçar a diversidade e a resiliência, reduzir a poluição, preservar a biodiversidade e promover o bem-estar animal. Estes são os nossos 5 pilares e que nos focamos durante o projeto. Sendo que, no primeiro, a redução dos fatores de produção, portanto, estudos e nós sabemos que as práticas agroecológicas aumentam a eficiência e é possível produzir mais com menos recursos. E isto aumenta não só a autonomia dos nossos sistemas, como também a resiliência face às alterações climáticas e aos desafios económicos que atravessamos. Dentro dos pilares da redução dos fatores de produção, identificamos depois alguns subpilares, que é maximizar a utilização da terra, a redução dos fatores de produção dos alimentos para os animais, a gestão dos sols, a otimização dos nutrientes e a fertilização química. No segundo pilar, de reforçar a diversidade e a resiliência, falamos muito à volta dos sistemas agroflorestais, a utilização de culturas intercalares, o pastoreio misto com diferentes espécies de animais e também as diferentes espécies nas pastagens e a ideia aqui, ou o foco aqui, é encontrarmos sistemas mais resilientes na parte socioeconómica e mais oportunidades de mercado e por isso temos subpilares a diversidade da produção, o marketing e o rendimento, porque, como sabemos também, se os sistemas não forem rentáveis, vamos começar a abandoná-los, não é? Reduzir a poluição é o terceiro pilar, e a agroecologia otimiza os processos biológicos, portanto, facilita aqui a reciclagem dos nutrientes, da biomassa e a água nos sistemas de produção e como subpilares identificamos, então, a gestão das pastagens, a gestão do próprio pastoreio, a fertilização, a gestão dos solos, a regulamentação das pragas e também a proteção das vias navegáveis, portanto, da água e dos rios, por aí. No pilar 4, preservar a biodiversidade, falamos muito à volta da gestão do habitat e das outras espécies que fazem parte também do nosso sistema, que podem ser os polinizadores, podem ser espécies e micro-organismos do solo e todas as espécies que contribuem também para os sistemas mais produtivos e mais resilientes e que muitas vezes nos esquecemos, mas que são tão importantes. Por último, promover o bem-estar animal. A agroecologia valoriza a vida animal e cada vez mais são as legislações à volta do bem-estar animal e cada vez mais o consumidor também valoriza o bem-estar animal quando vai adquirir os produtos, por isso é muito importante que os nossos sistemas também se foquem nestas práticas e aqui estamos a falar de subpilares como a infraestruturas, nutrição, gestão da saúde, comportamento e bem-estar dos animais e o próprio bem-estar e saúde dos animais. Falar-vos um bocadinho acerca da ferramenta de autoavaliação que estamos a desenvolver no projeto. Portanto, com base nestes 5 pilares, estamos a criar um inventário de melhores práticas. cada um dos agricultores que faz parte da nossa network vai ser desafiado a preencher a sua própria ferramenta e ter acesso aos seus resultados e ao seu desempenho agroecológico na sua exploração. Já agora, todos os que estiverem interessados também podem participar. A ferramenta é um Excel que preenchemos com vários dados, mas são respostas rápidas de sim e não, quantidades, portanto, respostas fechadas, que no fim nos vai dar uma matriz, isto é um exemplo, em como é que estamos nos diferentes pilares e como é que nós podemos depois melhorar esses pilares e aumentar e melhorar o nosso desempenho agroecológico. Depois disso, vamos também dar boas práticas e o que se faz lá fora e trocar aqui experiências com outros países, portanto, mais uma vez o que o Rui referiu no início, vamos lá fora e eles vêm cá e vamos trocar experiências com outros países e outras técnicas que se façam para podermos melhorar o nosso desempenho. E posto isto, agora vamos tornar aqui isto um bocadinho mais dinâmico para não ser só PowerPoints e vamos dividir-vos em três grupos onde vamos, com o nosso objetivo hoje, é definir uma lista de desafios e inovações que depois deve ser priorizada sobre o pastoreio extensivo em Portugal. Portanto, nós vamos dividir-vos em três grupos e a pedir depois que cada grupo, portanto, temos um grupo ali, outro naquele canto e outro aqui, e vamos pedir que cada grupo identifique, e temos aqui um bocadinho, o tempo já é pouco, por isso vamos, é um dos desafios, e vamos identificar principais barreiras e desafios do pastoreio extensivo em Portugal, portanto, se não o praticam, porquê que não o fazem, ou se o praticam, qual é o desafio que mais identificam, pode ser a própria gestão das pastagens, falta acompanhamento técnico para definir a melhor altura de pastoreio, falta acompanhamento para definir as melhores espécies a utilizar, estou aqui a dar ideias. Temos 15 minutos, depois vamos ter 10 minutos para identificar inovações, aqui está um inovação, portanto, uma inovação que ajuda a ultrapassar os desafios que identificámos anteriormente, práticas que já utilizem, por exemplo, o virtual fencing, que a seguir vamos falar um bocadinho. Depois, em 5 minutos, temos que priorizar esses desafios e inovações, portanto, quais são as prioridades e quais é que nós devemos apresentar à Comissão Europeia para serem as prioridades nas próximas legislações, nos próximos quadros, nas próximas candidaturas e o nosso foco. E depois vamos pedir a que cada grupo apresente em 3 minutos aqui em plenário para que todos os grupos possam comentar e ter acesso também ao resultado dos outros grupos. Fizemos aqui uma... Isto vê-se um bocadinho mal, não é? Fizemos aqui uma lista de... Dividimos mais ou menos as pessoas inscritas por 3 grupos, que eu não sei se consegue ver muito bem. Daí, não é? Se quer dizer o que quiser dizer os nomes. É? Pronto, podemos dizer os nomes. Há pessoas que não se inscreveram e apareceram. Pedimos que se juntem a um dos grupos, não tem problema. Portanto, grupo 1, temos Ana Barradas, Ana Sampaio, Diana Soares, Diogo Camarate Campos, Paulo Gomes, Isabel Bolhão, José Paulo Espadinha, José Pais, Maria do Céu Salgueiro, se quiser participar connosco, Pedro Atalaia e Simão Comenda. Grupo 1. Pode ser? E fica com o Rui? Com o Rui. Grupo 1. Perfeito. Eu gostava de ficar com o Ricardo, que ele sabe a resposta a isso tudo. Eu sou um mensageiro. Boa. Eu sou um mensageiro. No grupo 2, vamos ter André Barão, António Marques dos Santos, Cláudia Quindai, Conceição Santos Silva, Gabriela Cruz, João Casaca, João Pedro Pereira, Luís Pereira, Maria João Valentim, Nélia Silva, Nuno Rodrigues e Rita Galvão Gonçalves. Perfeito. Obrigada. Grupo 3. Sim. Com a Dina. Já com a nossa colega. Com o 2, faz o melhor. Grupo 3. António Cabral, Bernardo Mira, Cláudia Marques dos Santos, Cristina Sousa, Francisco Alves, Isabel Mariano, João Gomes, João Magre Pires, Joaquim Capolas, Miguel Mechia de Almeida, Nuno Sobral, Patrícia Fonseca e Tereza Carita. Boa. Nós identificámos 3, 6, 9, 12, 11 desafios e um principal, que é como se fosse o chapéu de todos. Este principal, que é como se fosse o chapéu de todos, identificámos como sendo um programa operacional para a produção de carne em Portugal. Não temos, nunca tivemos. Muitos de nós trabalhamos há algumas dezenas de anos no setor, ou como agricultores, ou como técnicos, ou outras organizações de produtores e entidades que não apoiam aos produtores. Eu nunca vi, eu estou há 30 anos a trabalhar na área dos bovinos, na ACBM, e nunca vi um programa operacional que definisse estratégias a longo prazo para o setor. E coisas a vulso não funcionam. Portanto, pusemos aqui em cima algo que chamamos estratégia agregada programa operacional, que está aqui no meio, como se fosse a charneira, e o principal desafio, porque não existe, e a principal inovação, porque se vier a existir, se calhar daqui a 30 anos, quando não tiver cabo, podemos ver resultados. E depois, dentro desse chapéu, temos aqui várias questões. Água, qualidade e disponibilidade, falta da mão de obra, é um grande desafio. Gestão da alimentação, quando temos que suplementar os nossos animais, ou não, e quando não temos, gestão eficiente do pastoreio. Comunicação efetiva, o PEPAC e os apoios, etc. É a questão do costume. Gestão do sol e pastagens, demonstração do valor nutricional da carne, não valorizar o extensivo, com impactos diversos, não sei o que é que isto quer dizer, não me lembro, e a questão do metano, em relação aos gases com efeitos de estufa. Na parte das inovações, gestão de recursos, pastoreio sapador, é uma área importante, que pode trazer também, alguma inovação e interesse ao setor. Na questão do metano, por causa das alterações climáticas, e da produção de metano pelos ruminantes, que é um dos problemas que nos afeta, em termos de opinião pública, sobre o setor, principalmente dos bovinos, embora os pequenos ruminantes, e outras áreas também produzam metano, como nós sabemos. A grande inovação, são estratégias alimentares que já existem, ou a seleção de animais mais eficientes, que a ciência diz-nos que são, menores produtores de metano. Tanto uma coisa como a outra, em Portugal já há quem a pratique. Mas é uma inovação. Desenvolver indicadores, balanço de carbono, em toda a cadeia de valor. Obrigado. Porque eu realmente não fui eu que escrevi, foi o... Não é, Luís, é Rui? Foi, é multivado. Exatamente. Gestão rotacional do pastoreio. Há quem lhe chame gestão, ou maneio holístico da pastagem, ou do pastoreio. Há aqui pessoas muito mais avalizadas para falar do assunto do que eu. Mas é uma questão muito importante, e que pode ser uma inovação também interessante, para enfrentar os desafios que existem. Porque um dos grandes desafios que existem, e vou terminar, é a utilização de práticas ergonómicas adequadas e eficientes, e a gestão do solo e da pastagem. E as coisas estão todas interligadas. E acho que sim. Bom dia a todos. Eu também sou do Sporting, e é muito bom estar em primeiro, mas neste caso, o facto de estar em segundo, o primeiro já disse de grande parte das coisas, que aqui também chegámos à conclusão. Portanto, aqui no grupo 2, um dos principais desafios, considerámos, foi sem dúvida nenhuma, o PEPAC, e o seu desajustamento relativamente aos sistemas agroflorestais e ao pastoreio extensivo, quer seja, nas medidas que existem, como na própria, de alguma forma, a perda do greening, que teve um grande impacto em termos da viabilidade destes sistemas. E portanto, é o que está aqui assinalado, mais uma vez, a vermelho, com o número 1 das nossas prioridades. Portanto, a valorização do pastoreio extensivo, nomeadamente em termos dos créditos de carbono, da estratégia do prado ao prato, o investimento nos montados e no pastoreio, o facto da administração pública ouvir, efetivamente, aquilo que o setor tem para lhe dizer, constituiria também uma inovação, neste caso, prioritária, e a adequação do PEPAC àquilo que são os sistemas extensivos a nível nacional, portanto, seriam a nossa prioridade, e que dariam, evidentemente, resposta àquilo que foram os desafios. Portanto, a quebra das ajudas aos sistemas agro-silvopastoristas, a não valorização do mercado dos sistemas de produção extensivos, e depois, passando aqui mais para a questão da comunicação do setor, um grande desafio é, evidentemente, esta ideia que existe junto da sociedade, e que infelizmente não é só a nível nacional, é a nível europeu, de que o pastoreio é uma coisa negativa para os sistemas agroflorestais, e pior do que isso, que não é bom consumir carne. Portanto, sem dúvida nenhuma, que a necessidade, a comunicação do setor não é eficaz, é muito menos eficaz da comunicação de nichos do setor que passam essa informação, e portanto, é necessário, mais uma vez, é bater a mesma tecla, melhorar a nossa comunicação e a educação do consumidor quanto aos produtos de origem animal. E depois, num segundo nível de prioridade, tem a ver com a acessibilidade aos dados que existem a nível nacional, portanto, quer sejam os dados do IPMA, como sejam a informação de cartas de solos e afins. Portanto, mesmo quando existem algoritmos ou modelos que permitem ter alguma informação que possa apoiar o maneio do gado, depois faltam os dados para poder alimentar esses algoritmos. Eles existem a nível nacional, portanto, mais uma vez, é uma questão de decisão política desses dados serem gratuitos, estarem acessíveis a qualquer um que os queira utilizar e não encerrados no INIPMA, na DGADRA, na DGT, onde seja. Isto seria o nosso segundo nível de prioridade e que permitiria dar alguma resposta a desafios que temos, como seja a imprevisibilidade climática, a seca, tanto que carece de ferramentas para os gestores poderem gerir melhor o seu pastoreio e também para quem faz a investigação possa investigar tendo dados que permitam depois fazer chegar a informação aos proprietários. E isso é o nosso terceiro terceiro prioridade, só porque tínhamos que fazer uma prioridade, porque elas são efetivamente todas importantes, mas tivermos que criar uma prioridade, é o desenvolvimento também de métodos expeditos para cálculo da capacidade forrageira, nomeadamente, a uma escala diferente da escala da exploração, portanto, à escala da cerca, portanto, saber a produtividade efetiva e a capacidade da pastagem por cerca com este método expedito e também um grande constrangimento que identificámos foi nas cadeias de transformação as unidades de abate, que são cada vez menos a nível nacional, principalmente no sul do país, e portanto, uma inovação seria como se usa já noutros países, por exemplo, o desenvolvimento de unidades móveis de abate que percorreriam estes territórios e permitiriam que esses abates não tenham que ser feitos noutros locais e que aquilo que nós gostamos de privilegiar, que são as cadeias curtas, na prática, acabem por não ser e que sejam atacadas por grandes deslocações para fazer o abate dos animais. Olá, bom dia. Eu acho que aleatóriamente formaram-se três grupos, mas acho que complementaram-se bem. Nós tirámos, o grupo 3 identificou alguns desafios e inovações semelhantes aos grupos anteriores e outros não. Identificámos aqui os principais desafios e começámos pela base de tudo que é o solo e a qualidade do solo e das pastagens porque sem o bom ponto de partida não conseguiremos nunca avançar. O segundo desafio que identificámos passa por tentarmos e os desafios são sempre difíceis mas são sempre possíveis entre todos. Portanto, um desafio importante é o equilíbrio entre a sustentabilidade económica e ambiental que, e como o Ege Capoulas disse, que poderá uma boa fonte de informação que nos pode ajudar a conseguir este equilíbrio é conhecer o passado também, no caso do montado porque tem sido um sistema que chegou até aos dias com algum sucesso e portanto há que aprender isto para dizer que há que aprender também com o passado olha-se para o futuro mas também se tem que conhecer o passado para o bom e para o mal. Apostar na promoção dos produtos de origem da pecuária do pastura extensivo que é importante para divulgar e é uma forma de os valorizar e como os outros grupos disseram aqui apostar muito no conhecimento informar bem e informar bem é planificarmos a informação em função do público-alvo a começar logo desde os mais jovens até aos decisores políticos é muito importante conseguir estruturar bem a informação e conseguir chegar efetivamente não é ficarmos pelas palavras e o comunicar de facto com rigor e com fundamento porque eu penso que uma forma de conseguirmos convencer o outro é provar é dizer que é bom e porque é que é bom e isso com dados é importante relativamente às inovações o ajustar o itinerário técnico é muito importante e isso vai ter que ser feito muito pontualmente porque como todos sabem melhor que eu as realidades são muito diferentes portanto há que ajustar muito bem os itinerários técnicos que passará por adotar desde novas tecnologias a gerir melhor o pastoreio e eu opto sempre por não dar nome ao tipo de pastoreio porque isso é é uma perdição portanto há que saber é decidir no momento o que é que temos que fazer outro desafio muito importante é procurar novos mercados em função do produto temos para promover novos nichos mesmo que sejam pequenos nichos de mercado e como terceira inovação informar mais uma vez mais uma vez informamos com rigor e definir quais são as melhores formas de chegar aos diferentes públicos e foi o que falámos mais ou menos para terminar gostava de vos convidar portanto todos têm nas vossas cadeirinhas um cartãozinho com QR Code para um inquérito sobre mais inovações na gestão de pastoreio portanto algumas já apresentaram aqui no projeto estamos a trabalhar em 3 ou 4 inovações que podem ver no questionário e onde pedimos a produtores que respondam se fazem sentido se não fazem se já as praticam portanto o questionário demora mais ou menos 10 minutos a ser preenchido quando abrem podem voltar a sair e voltar a responder mais tarde portanto não perdem as respostas que já começaram a preencher tem alguns dados sobre a exploração no início mas que são importantes também para enquadrarmos aqui e este questionário está a ser desenvolvido em todos os países do projeto nas várias línguas depois vamos compilar as informações e ver que inovações em cada país é que estão mais desenvolvidas quais é que não estão quais é que fazem sentido apostar da minha parte é tudo obrigada obrigada aos moderadores obrigada a quem apresentou também obrigada a todos mais uma vez esta dinâmica foi interessante e deu-nos aqui um bocadinho o mote desta apresentação como eu disse a última vez que estive nesta casa ali no outro auditório eu não sou especialista em pastagens de tudo acho que se tiver alguma especialidade é mais mesmo gestão de projeto e conseguir alocar as pessoas certas às tarefas certas mas nós tivemos aqui alguma baixa na Consulai que era o nosso colega Ricardo Zanatti que era o especialista nestas áreas e portanto coube-me a mim fazer esta apresentação porque tenho estado a coordenar aqui os trabalhos que têm sido feitos neste projeto que é o Super G e que está agora a terminar termina em fevereiro e estamos agora a apresentar os últimos resultados no âmbito deste projeto temos várias pessoas que têm trabalhado connosco e houve um trabalho feito por estes investigadores todos em diferentes países da Europa portanto em Espanha no Reino Unido na Irlanda do Norte Alemanha Eslovénia e Suécia em que houve testes feitos com cercas virtuais eu vou um bocadinho explicar aquilo que foi então feito neste projeto para quem não sabe o que são as cercas virtuais ou o virtual fencing é um sistema que permite conter ou excluir o gado sem a presença de uma vedação física e utiliza em vez disso um limite invisível de GPS e tem o potencial de alterar significativamente a forma como estes animais são geridos tem alguns benefícios e vamos falar aqui um bocadinho dos benefícios relativamente à questão da produtividade e da rentabilidade da exploração e depois a ligação aqui com a agroecologia e com a parte da sustentabilidade estes ensaios que foram feitos nos diferentes países abordaram estas duas questões no que respeita à produtividade e à rentabilidade da exploração conseguimos reduzir o tempo e os custos associados à instalação devido a não haver a necessidade de manutenção e de deslocação das cercas convencionais existe também a possibilidade deste sistema substituir algumas das vedações físicas existentes e podemos introduzir as vedações em zonas onde esta vedação física não é possível ou não é financeiramente viável por exemplo em terras que sejam arrendadas a curto prazo pode também ajudar a melhorar a gestão das pastagens e a utilização dos alimentos para animais através de métodos como o pasteiro rotativo o pastoreio em faixas ou movimentos mais regulares depois permite-nos ainda monitorizar fazer uma monitorização melhorada dos animais individuais dentro de um rebanho os movimentos destes animais e o seu posicionamento em tempo real é possível de ser verificado numa aplicação móvel e existe a possibilidade também de haver uma gestão flexível do pastoreio ou seja estas vedações virtuais podem ser facilmente instaladas em qualquer altura e um exemplo útil pode ser por exemplo estabelecer o pastoreio rotativo em grandes campos utilizados principalmente para outros fins que não o pastoreio por exemplo produção de fenocilagem ou culturas de cobertura estas vedações virtuais podem também ser benéficas para a gestão do pastoreio quando existem condições meteorológicas difíceis porque permitem a deslocação dos animais com maior regularidade e podem excluir os animais de zonas específicas para que eles não sofram danos no sol por exemplo zonas de campos que tenham acumulação de água ou que tenham de gelo por causa da neve relativamente à sustentabilidade e aqui a ligação com os pilares da agroecologia que a Carolina há pouco referiu neste caso este sistema permite de facto uma melhor gestão do pastoreio e permite resultados para a sustentabilidade principalmente em zonas que são ecologicamente importantes podem ser colocados em quase todo o tipo de terreno desde que haja uma rede móvel e um acesso GPS e o pastoreio vai ser gerido em áreas abertas e remotas portanto permite esta gestão torna-se também possível fazer o tal pastoreio rotativo porque os animais são virtualmente cercados numa área específica e são deslocados em intervalos regulares os problemas de subpastoreio e sobrepastoreio podem ser reduzidos também e existem períodos aqui de repouso que são muito importantes para a vegetação natural este sistema também permite e isso tem um exemplo ali na aplicação móvel daquela exclusão que existe no meio da parcela que foi definida pode permitir manter os animais dentro de uma área desejada e excluir algumas das zonas que podem ser zonas que tenham hábitats sensíveis ou que podem ter um risco de serem danificados como é por exemplo uma zona de ribeiros de lagos de pântanos como é então o tal exemplo esta exclusão permite proteger também a qualidade da água e também permite a proteção dos animais para que não haja perigos por exemplo de afogamento de quedas ou aprisionamento então como é que funciona a tecnologia de cercas virtuais ou de virtual fencing portanto tem duas componentes chave uma é a coleira gps que é colocada no pescoço do animal e que vocês podem ver ali naquele exemplo das vaquinhas que estamos a ver e esta coleira é capaz de produzir estímulos para alertar e encorajar o animal a afastar-se da vedação virtual e depois existe uma aplicação que é instalada no telemóvel através do qual o sistema de vedação virtual é controlado e é monitorizado em tempo real uma parte muito importante deste sistema é o treino dos animais ou seja os animais aproximam-se da vedação virtual imaginando que a nossa a nossa vedação virtual é aquele quadrado que está ali na aplicação do telemóvel e eles vão se aproximando desta cerca virtual que está aqui e são alertados por um sinal sonoro que lhes indica o local onde eles estão depois se continuarem a atravessar esta zona começam a ouvir uma música portanto há uma música que os animais ouvem e eles começam a aprender que a partir do momento em que começam a ouvir esta música se continuarem a avançar vão sentir um choque elétrico ou um impulso elétrico a base do sistema é que eles aprendem a responder corretamente apenas ao sinal sonoro portanto à segunda ou à terceira vez em que isto acontece quando começam a ouvir a música já sabem que não vão avançar e portanto não chegam a receber o impulso elétrico nós fizemos então os tais estudos como eu referi nos diferentes países no âmbito do projeto Super G e estes estudos foram feitos em sistemas mais intensivos no caso de gado bovino e em sistemas mais extensivos em gado ovinho e neste caso o que foi verificado foi que de facto a vedação virtual não teve um impacto negativo nos indicadores de bem-estar animal isto é sempre uma das questões que é muito levantada pelas pessoas que têm algumas dúvidas em relação a este sistema portanto o cortisol que é uma das medidas que existe para avaliar o stress dos animais e a atividade portanto o tempo em pé o tempo deitado e a contagem de passos manteve-se muito semelhante ao que já existia quando comparamos estes resultados com por exemplo as vedações elétricas que existem em muitas explorações a taxa de aprendizagem variou entre os animais portanto há animais que recebem mais sinais sonoros e impulsos elétricos do que outros portanto não foi constante e por isso é preciso ter muito cuidado quando se instala um sistema destes porque a fase de treino de facto é importante e é importante que os animais disponham de tempo suficiente para aprender a utilizar o sistema nos estudos efetuados houve uma porcentagem de animais foi inferior a 5% que não teve capacidade para aprender o sistema portanto uma das coisas que também é recomendado é que estes animais sejam identificados o mais cedo possível e devolvidos ao sistema de vedação convencional exatamente como os humanos portanto há pessoas que nunca aprendem certas coisas e aqui acontece um pouco a mesma questão o que de facto é importante é que eles possam existir noutro sistema de vedação convencional portanto aqui temos um exemplo dos colares que foram colocados em ovinhos têm uma potência de 0,1 joules e um máximo de 3 kV e no caso dos bovinhos a potência é um bocadinho superior porque obviamente tem a ver com o tamanho do animal depois diga olha boa pergunta não tenho essa informação por acaso não posso perguntar se tiverem interesse mas não temos essa informação pelo menos no relatório que foi apresentado não deram essa indicação pois provavelmente sim se fosse sim 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 provavelmente sim 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 foi já então já não havia no caso dos principais desafios que esta tecnologia apresentou e que apresenta ao agricultor principalmente um deles é o custo portanto temos aqui um valor de cerca de 300 euros por colar mais uma taxa de subscrição portanto há várias no caso do Super G foi feito com aquela tecnologia com aquela empresa mas existem outros disponíveis no mercado mas os valores são semelhantes portanto não existe uma grande diferença o tempo de vida da tecnologia portanto qual é o tempo que as coleiras vão durar e de facto existir um conhecimento e a compreensão da tecnologia portanto como falámos o tempo de aprendizagem a questão obviamente que apesar dos resultados em relação ao bem-estar animal serem positivos mas existe sempre esse cuidado portanto temos que ter essa questão em atenção e pensar que isto é uma ferramenta de gestão portanto não significa que vá substituir completamente outras ferramentas mas de facto pode dar um grande apoio principalmente em explorações como existem muitas em Portugal com uma grande dimensão depois em relação à tecnologia obviamente obriga a que haja uma disponibilidade de rede móvel e muitas vezes nós sabemos que no nosso campo existe essa dificuldade e não é só no nosso campo é em toda a Europa porque se nós formos para zonas mais remotas e mesmo nas cidades muitas vezes estamos em reuniões com muita gente em que há dificuldade de internet portanto é uma coisa que é comum a questão da exatidão do GPS uma das boas práticas e uma das sugestões é que de facto o agricultor ou os técnicos que trabalham na exploração vão estudar as zonas onde pretendem colocar a tal parcela e verifiquem se o GPS funciona corretamente até levando uma das coleiras para verificar se está tudo a funcionar corretamente e ter o cuidado de afastar com alguma com alguma distância de segurança a vedação virtual das linhas de água e das zonas de sombra para que os animais possam obviamente desfrutar destas zonas e depois a questão da duração da bateria é bastante variável depende muito do método de pastoreio e do desenho do pasto utilizado mas esta também pode ser um dos handicapos digamos da tecnologia e depois o próprio gado portanto já falámos da questão do bem-estar animal da questão de nem todo o rebanho aprender completamente a tecnologia apesar de a percentagem ser de facto baixa a questão do gato perigoso portanto não foram feitos testes com machos ou com por exemplo vacas após o parto esta também é uma questão que não está ainda estudada não se sabe qual é que será a reação a esta tecnologia e a questão de haver às vezes obrigatoriedade de existência de vedações exteriores de proteção como por exemplo quando estamos perto de caminhos de ferro autostradas e até a legislação pode ser diferente consoante os países que estamos aqui a analisar e penso que era isto obrigada e se por acaso alguém na sala já utilizou ou tem alguma experiência que gostasse de partilhar com o grupo era bom se não podemos seguir ou se tiverem questões se eu não souber responder quando muito posso depois enviar a resposta sim força exato sim 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 tinha uma questão porque a ONAR está envolvida num projeto bastante sim e antes não é só focado no posto de restricção mas é focado efetivamente no que são novas tecnologias e o seu impacto sobre a da tecnologia e o virtual é assim que é também com o deus e uma das questões que foi lá abordada é a questão dos seguros portanto se este tipo de controle do gado do ponto de vista dos seguros se seria aceito ou não só vai lá não sei se tem alguma segundo ponto também não tem nenhuma pois porque não temos informação em relação a isso portanto não foi referido nada em relação aos seguros pelo menos nos outros países não sei se existe alguma diferença depois em relação ao nosso país mas pode ser mais uma questão que eu posso verificar se eles têm alguma informação em relação a isso porque a lógica seria que os seguros poderiam não cobrir se houvesse por exemplo a morte de um animal é isso ou danos provocados pela certo 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 sim Pedro pois aqui este não no entanto existem outros estudos feitos com caprinos aqui e resulta também nós aqui só fizemos só enfim os países que entraram dentro do estudo fizeram com ovinos e com bovinos ao longo de três anos e com um número considerável por exemplo só na Holanda do Norte foram mais de 600 animais portanto no total foram os milhares de animais que foram analisados porque todos os institutos ou universidades que entraram no estudo têm rebanhos próprios ou têm explorações com que trabalham que participaram e são rebanhos grandes mas caprinos não remotas certo na zona da serra certo pois uma das áreas que eles falam aqui é das zonas montanhosas também falavam nisso por exemplo a Eslovénia tem uma zona muito grande de floresta sim sim diga queria-lhe perguntar se tem ideia da duração da bateria desde que é posta no animal até assim eu tenho pronto eu não trouxe por acaso não não empenho sim mas eu já vou ver a ficha técnica que tem aqui claro faz todo o sentido claro claro normalmente estes sistemas de energia duram bastante tempo e há até uma marca no mercado deste tipo portanto aqui não é só com GPS é com sensores também de outro tipo mas temos uma marca de atividade do tipo quem vai não se faz certo sim 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 mas eu posso ver aqui depois agora durante o intervalo os do brinco a pilha dura 7 anos o que é que se a brinco 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 dura 7 anos mas eu já vou ver a ficha técnica que tenho e vou ver se tenho essa informação lá porque eles falavam da questão da bateria eu resumi muito aqui porque pronto era bastante má assistência mas vou ver o que é que eles têm em relação à bateria mas sim mas a duração seria bastante superior e o normal é que a tecnologia o preço começa a baixar desculpe treinam alguns que os outros depois seguem sim 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 se faz sentido claro para baixar claro claro sim se for num sistema como o nosso é muito diferente claro e uma questão é que a maioria destes trabalhos que são feitos no modo da Europa são feitas em pastagens abertas e o facto nós temos pastagens sobre o pé que são feitas a água que provoca os gás de maior na maioria porque está sempre a procura do rei que está ao sinal de GPS e isso incunda a adoração da bateria muito bem vindos de novo espero que estejam mais acordados se tiverem bebido café e que consigam não adormecer se tiverem aproveitado um bocadinho do vinho um bocadinho no seguimento do que temos vindo a falar realmente há muitos desafios para o pastoreio nos últimos anos e o futuro promete que continuem a haver grandes desafios no que toca não só ao ponto de vista climático pois também já falámos muitos dos desafios também em relação àquilo que alguns mitos quase que existem pré-concebidos dos quais também já vamos falar mais tarde mas então um bocadinho ainda na ótica dos desafios que criam risco para os produtores vim também falar-vos um bocadinho sobre o projeto Farmer e a importância da estratégia de gestão de risco e da promoção da resiliência dos agricultores nós estamos a falar o projeto Farmer é um projeto Erasmus+, que se calhar vos diz alguma coisa porque Erasmus+, também há o programa de mobilidade de Erasmus nas universidades e isto tudo no fundo quer dizer que todos os projetos Erasmus têm a ver com criação ou estão ligados à educação digamos assim pronto tudo mais fácil e o projeto Erasmus+, Farmer tem então como objetivo criar um curso de formação ligado à gestão de risco do qual eu já vou falar um bocadinho mais à frente portanto a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi definir o que seria o conceito de risco para o projeto e portanto tivemos a definir quais são os riscos que são inerentes à agricultura europeia que podem vir como estávamos a falar de fatores ambientais ou até de doenças de pragas de infestantes de mudanças nas políticas de perturbações ou alterações na cadeia de valor perturbações na cadeia dos fatores de produção variações e volatilidade de preços e investimentos de insucesso realizados pelo agricultor o projeto tem dois grandes objetivos aumentar a resiliência a produtividade e a competitividade dos seus agricultores ou seja este curso que está a ser desenvolvido tem este objetivo de dar ferramentas aos agricultores que os permitam serem mais resilientes na sua atividade e por outro lado também utilizar algumas tecnologias novas ferramentas que estão a surgir e que possam então ajudar os agricultores neste sentido como estávamos a falar os objetivos então passam por capacitar os agricultores para também estarem conscientes de quais são os riscos que os rodeiam desenvolver as suas capacidades analíticas e racionais para também estarem prontos para lidar com a complexidade e constante mudança da atividade agrícola também tem como objetivo poder ser um ponto de referência para apoiar os agricultores em aumentar a sua resiliência e em serem capazes de gerir o seu próprio risco e finalmente disponibilizar as ferramentas e metodologias um bocadinho como eu estava a falar este curso está a ser desenvolvido e vai estar todo disponível na nossa plataforma online que eu já vou passar o site no final e foram desenvolvidas quatro ferramentas no âmbito do projeto portanto temos a número um a que chamamos Score My Farm Resilience ou seja no fundo acaba por ser um questionário a que todos os agricultores podem preencher para que lhes seja atribuído um nível de resiliência da sua exploração tendo em conta as ferramentas e as estratégias que já utilizam é um questionário que vai estar online também na nossa plataforma em que vão poder fazer tendo em conta esta nota que vão obter aqui serão reencaminhados para duas coisas por um lado para capítulos da metodologia do projeto no fundo o projeto criou quase como se fosse um manual de apoio que tem um monte de informação sobre sobre gestão de risco e resiliência e o tal curso de que eu vos falava em que o grande objetivo também é então ou seja encontrando se calhar algumas lacunas no conhecimento do agricultor podemos disponibilizar-lhe alguns módulos que ele pode ler para aprender mais sobre isso e até pode fazer um ou outro módulo também de uma formação para melhorar as suas competências nesse sentido e finalmente depois de desenvolver estas três fases fizemos príncius-piloto neste caso falamos com o Nuno Rodrigues que já vem falar convosco sobre coisas bastante mais interessantes um bocadinho para percebermos qual é a realidade dos agricultores em Portugal perceber se faz realmente sentido a maneira como estávamos a construir todos estes materiais se havia arestas a limar etc e já vamos ouvir o que é que o Nuno tem para nos dizer e se de tudo corra bem de ser coisas positivas portanto Nuno se quiser juntar-te a mim e vir brilhar eu tive uma primeira reunião com a com a Francisca e com a Maria aqui há uns meses falaram aqui do objetivo deste projeto e portanto e desafiaram-me para vir depois também me porem a pensar um bocadinho no assunto do caso prático e do caso concreto da nossa exploração muitos destes casos não serão novidade mas para muitos de vós mas eu vou vou passar aqui um bocadinho a experiência que nós temos para tentar mitigar alguns tipos de risco principalmente curto prazo e depois também do ponto de vista mais longo prazo a pensar em termos estratégicos o que é que nós temos vindo a decidir e a fazer só para explicar aqui um bocadinho o que é que portanto estes vão ser os pontos que eu vou abordar só para explicar aqui um bocadinho a história da casa agrícola e como é que ela foi parar o torrão portanto nós estamos localizados no torrão a família tem as suas origens em Santo Tirso no norte e portanto em Setúbal havia ali um polo comercial importante e a família negociava linhos para fazer panos para as tendas no norte da África e também para a questão da apanha da azeitona e portanto é curioso porque alguns não vão conhecer a herdade das parxanas a herdade das parxanas tem um porto que se chama o Porto de Rei porque o SAD era navegável até à herdade das parxanas que é já muito próximo das nossas herdades e portanto criou-se ali um polo importante e eu pus aqui um bocadinho esta história porque tem a ver também com uma questão da mitigação do risco que a família teve que implementar porque começou a ser salteada e a ser roubada quando regressava para santo Tirso e portanto o que é que fez começou a comprar terra na zona para não andar a transportar para não andar a transportar o dinheiro consigo e portanto há males que vêm por bem e portanto ao todo só por curiosidade existem ainda ruínas deste porto de rei ainda junto a esta herdade das parxanas o SAD era navegável por estes barcos portanto isto é só uma título de curiosidade e portanto neste momento temos 3.400 hectares 200 no norte e 3.200 no sul mas ao todo a casa agrícola chegou a ter mais de 16.000 hectares só nesta zona e o barco portanto ali é Setúbal Porto de Setúbal e o barco conseguia navegar até aqui agora está cheio da Rosais é impossível mas conseguia chegar até aqui portanto foi natural que a zona da Abrangência ficasse aqui concentrada nesta zona portanto em encarnado temos as nossas herdades que é a distribuição que nós temos neste momento em termos geográficos tirando o norte a nossa exploração é composta por uma vacada de 600 portanto 4 vacadas que utilizam cerca de 600 animais temos 15 agricultores essencialmente 2.000 hectares de montado misto portanto sobrazinho temos pinheiro manso também temos eucalipto depois temos aqui algumas culturas e portanto é uma exploração é uma exploração muito diversificada e muito resiliente se bem que ao mesmo tempo também muitas vezes somos vítimas desta diversidade e desta dimensão porque a gestão micro acaba por sempre por ser mais mais complexa para nós e no desafio que foi lançado pela Francisca pensámos um bocadinho onde é que nós normalmente trabalhamos muito temos a questão dos riscos de mercado de negociação comerciais com aumento de produção isto para nós é um tema muito importante o risco de não conseguimos reter pessoal portanto nós estamos numa zona onde há muitos olivais e muitos amendoais e portanto os nossos tratoristas são assediados e foram assediados já com frequência portanto nós no início do ano passado aumentámos toda a gente e portanto e tentámos valorizá-los eles vieram até primeiro com uma abordagem de é pá andam a falar connosco andam a falar comigo e nós e nós decidimos aumentá-los até mais do que eles estavam à espera como uma mensagem de estímulo para tentar agarrar o pessoal depois temos as questões do risco agroclimático fitossanitário e financeiro de capital e tesouraria naturalmente eu dividi isto por dois tipos de abordagens a diferentes tipos de problemas portanto curto prazo e longo prazo a mão de obra eu ponho no curto prazo e ponho no longo prazo depois nos dois setores nós tentamos fazer sempre planeamento e acompanhamento de detalhadas as operações isto é sempre planeado no início do ano tentamos sempre ter tudo muito bem planeado temos um planeamento detalhado da tesouraria e fazemos o acompanhamento mensal da tesouraria e temos um planeamento e fazemos uma orçamentação que é mais ou menos fixa que é mais ou menos fixa ao longo do tempo se bem que depois temos as variáveis climáticas que nos obrigam a olhar também constantemente pelo menos antes do arranque da campanha de portanto de ceifar e de enfardar e de eventualmente fazer contas às necessidades que vamos ter quando tivemos que dar suplementação fazemos um acompanhamento detalhado tentamos quando começamos a perceber que há indicadores tentamos fazer sempre um acompanhamento também macroeconómico e geopolítico no caso da guerra começámos logo a perceber o que é que ia acontecer aos preços dos adubos começámos a tentar perceber que estratégias é que nós poderíamos adotar neste caso decidimos comprar mais adubo mais cedo começámos a perceber que ia haver uma tendência de aumento dos preços para mitigar não comprámos logo tudo porque também assim dividimos o risco portanto comprámos uma parte grande no início esperámos depois mais para perto da altura das cementeiras para ir acompanhando e comprando e depois pôs aqui o caso concreto da cortiça e das pilhas em cordão portanto com o aumento dos custos da extração e do pessoal quem está familiarizado com a questão das pilhas tradicionais e das pilhas em cordão isto é o NAC que está aqui representada e portanto tem sido estudado que fazer as pilhas em cordão que é basicamente é descarregada diretamente do trator é muito mais barato e muito mais rápido e sem perda de qualidade ou perda de valor da cortiça isto é um caso concreto e depois tivemos esta questão desta crise agroclimática e pecuária onde um problema fitossanitário no gado teve um impacto brutal nas exportações para Israel e portanto houve um embargo e portanto o mercado ficou fechado e aqui a Apormor até teve um papel importante para ajudar a escoar uma grande parte da produção que deixou de ir para Israel mas aqui entramos aqui no campeonato de perceber trabalhar só com um cliente ou trabalhar com vários clientes acho que há portores que gostam de trabalhar sempre com o mesmo cliente mas quem trabalha só com um cliente por exemplo dedicado à exportação acaba por ter pronto aconteceu isto portanto eles tiveram quatro ou cinco meses sem comprar ou comprar muito pouco gado porque simplesmente não conseguiam escoar o gado que tinham nas engordas e portanto dando aqui um exemplo muito concreto eu fiz aqui este gráfico portanto de janeiro a abril os valores acumulados de precipitação e portanto nós nesta estação meteorológica que é a Viena do Alentejo que é mais próxima do terrão só tivemos 81 litros acumulados na altura mais crítica para o desenvolvimento das forragens e das pastagens e portanto aqui tenho as três séries tenho três séries de 30 anos portanto o ano mais cheio que tinha sido 134 o ano médio 319 o ano mais úmido 420 e nós o ano passado tivemos só 81 isto foi completamente dramático há dois anos também já tínhamos tido outra outra seca portanto isto é o perfil de água no solo num dos nossos pivôs de Luzerna e eu neste período percebi que nunca consegui meter a água no solo no nível de conforto hídrico da cultura e percebi que tínhamos ou seja o nosso pivô estava mal dimensionado e portanto foi uma medida que nós decidimos foi bem isto para o ano temos que melhorar aqui a capacidade do débito e do caudal do nosso pivô para conseguir garantir que em casos de crise climática ou de elevadas temperaturas consigamos satisfazer as necessidades da cultura isto aqui é um exemplo portanto é mais um recurso que nós costumamos utilizar que é a questão das cartas de NVI disponíveis gratuitamente isto é uma exploração que nós temos isto foi há dois anos isto foi o ano passado exatamente na mesma altura esta zona que está aqui foi semeada e esta também tinha sido semeada e comparem a diferença portanto a NVI é uma medida de vigor de vigor festativo portanto dá para perceber claramente a diferença o panorama geral da exploração de um lado para o outro isto obrigou-nos este acompanhamento e este planeamento obrigou-nos a começar desde cedo a olhar para soluções e uma das soluções portanto às vezes há maus que vêm por bem tal como na questão da origem da casa agrícola que começou a comprar terra aqui na zona e portanto começámos a olhar para os nossos recursos disponíveis nós por exemplo uma coisa que tínhamos deixado de utilizar era silos tínhamos silos na exploração com uma dimensão considerável e conseguimos com algum planeamento conseguir reservar repiso de tomate por exemplo que é um seu produto da indústria apesar do preço ter aumentado continua a ter um valor um valor forrageiro interessante a um preço relativamente competitivo e portanto nós conseguimos ir conseguimos reservar logo uma reservar logo uma grande quantidade para os nossos animais tinha-vos já falado também na questão do aumento do custo pessoal aqui temos o custo de extração por arroba que em 2013 andou perto dos 7 euros e portanto nós com a questão da pilha em cordão portanto isto era a pilha tradicional temos aqui pelo menos 4 pessoas a fazer as pilhas de cortiça portanto isto dá para perceber que isto é é um custo brutal e passámos a fazer a descarga a descarga da pilha que era extraída da cortiça que era extraída no campo para os rebox e portanto fazemos uma descarga deixamos simplesmente de cair deixamos de cair a cortiça e fazemos depois um ajustamento em cima só para não ficarem expostas as pranchas e isto representa uma poupança entre 50 cêntimos e 1 euro por arroba que tem um impacto grande são uma medida depois uma coisa que temos tentado utilizar como ferramenta de apoio portanto ter um bom ter um bom itinerário técnico ter um bom itinerário técnico das culturas mais sensíveis ou mais importantes aqui neste caso fizemos um exercício que fomos acumulando as horas de calor entre cortes de luzerna para perceber ao fim de quantas horas portanto isto é chamado integral térmico quantas horas é que nós é que nós tínhamos acumuladas entre cortes para nos dar aqui uma ideia de previsibilidade de e de planeamento do corte dos cortes que nós íamos fazendo isto também também nos deu também nos deu jeito para perceber e deu-me jeito particularmente num ano em que houve uma praga na luzerna que aparecia ao fim de em ciclos repetidos e começámos a perceber que havia de facto aqui um padrão pelo número de horas de calor que se iam acumulando o ciclo terminava e voltava a aparecer a mesma praga durante duas ou três vezes no ano portanto fomos utilizando este método como método quase de previsibilidade de problemas depois aqui do ponto de vista mais de visão de médio e longo prazo volto aqui a falar da mão de obra escassa portanto a retenção da mão de obra hoje em dia é fundamental e vocês também tinham falado aqui no vosso quadro da questão da mão de obra acho que fazer os toques alimentares o toque de alimento é absolutamente estratégico nós tivemos dois anos seguidos maus e portanto não conseguimos fazer os toques que tínhamos planeado investir nas reservas de água barragens depósitos painéis ouvi agora em Lisboa os exemplos de Israel um exemplo de Israel interessante em que eles têm todos os poços principais do país estão interligados e portanto eles conseguem se alimentar ao longo de Israel que depois é alimentado com algumas captações de água águas da chuva e de chalinização portanto eles têm e achei que isso é quase um modelo que se pode tentar replicar numa exploração agrícola essencialmente de sequeiro temos aqui no caso do montado estamos a pensar e temos pensado dentro do possível fazer a distribuição depois temos sempre esta tensão de tirar dividendos ou investir portanto acho que isto é uma coisa importante principalmente para quem lida direto com a administração e portanto acho que isto é um desafio e depois a questão e depois temos o o pensamento correto dos dados ou seja eu gosto desta expressão garbage in garbage out ou seja se nós alimentamos mal o sistema o sistema vai nos dar dados errados por exemplo a questão da orçamentação das necessidades forrageiras a nossa casa agrícola já tinha um histórico de dados muito bom muito sólido o que é mesmo muito importante mas por exemplo quando eu comecei a ver os registros dos consumos de forragens feno, fardos e por aí fora eu percebi que a comunicação do campo para o escritório não estava a ser bem feita então o que é que acontecia tinha lá 200 fardos ou 300 fardos e depois comecei a perceber que não estava quantificado o tipo não estava classificado o tipo de fardo se era silagem ou se era fardo de feno ou se era palha qual é que era o peso estamos a falar de 600 quilos ou estamos a falar de 200 quilos ou estamos a falar de 300 quilos portanto eu depois comecei a fazer os somatórios das quantidades era um ano um ano dava não sei quantas tonadas outro ano dava metade e aquilo comecei a perceber que eu não podia fiar nem podia utilizar os dados que eu tinha apesar de ter muitos dados porque não era não era não era não era certo não era uma estimativa muito 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 correta e pronto eu acho que a minha apresentação terminou basicamente é só este exemplo alguma dúvida obrigada mais uma vez ao Nuno quem quiser continuar a fazer perguntas vai ter toda a hora de almoço para sentar ao lado dele e o raptar temporariamente então um bocadinho na ótica do que eu vinha a falar no início deste tal curso que foi desenvolvido pelo projeto Farmer nós achámos também que podia ser interessante para além de ouvirem um testemunho prático e muito concreto com imensas com imensos ou seja o Nuno falando dos riscos que encontram e das estratégias que têm para lidar com eles nós achámos também que podia ser interessante partilhar um bocadinho convosco algumas das etapas que o projeto definiu neste digamos nesta consciencialização dos diferentes riscos que existem e exatamente também de encontrar estratégias eu se calhar vou passar rapidamente então algumas destas 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 fases se calhar não todas porque sei que também já devem estar a ficar cheios de vontade de ir almoçar e não quero que ninguém sufra por minha causa e então nós também achámos que podia ser interessante garantir que não adormecem quando esperem um plámoso e então também vamos ter algumas questões e gostávamos que participassem e que partilhassem um bocadinho connosco qual é a vossa experiência a vossa realidade e de que maneira é que se calhar lidam com os riscos que existem na vossa exploração como é que os ultrapassam se tem alguma estratégia pensada ou não não se preocupe muito com isso já vou dentro mais pormenores à medida que vai avançando portanto nós já falámos um bocadinho do conceito de risco que foi definido pelo projeto nós concluímos que é inevitável na agricultura existem sempre riscos geralmente acontece sempre que há situações ou eventos inesperados se fosse tudo previsível não existiam estes riscos conseguíamos estar sempre em controle do que se passa e muitas vezes até achamos que não há muitos riscos tomamos as nossas decisões tudo muito bem planeado e de repente há consequências muito muito inesperadas e portanto não há nada a fazer tendo em conta que trabalhamos no setor agrícola somos que estão dependentes da natureza em geral não só do comportamento animal do clima são tudo fatores que nós não conseguimos controlar e então para o bem ou para o mal existe realmente muito risco e daí nasce a necessidade de todos os agricultores também de certa forma ainda gerindo o seu risco o que nós também nos apercebemos ao longo deste projeto é que quer saibam quer não a maior parte dos agricultores já faz uma gestão de risco só a questão de se cada produzirem várias culturas ou terem vários animais diferentes acaba por ser também uma tentativa de diversificação e reduzir o risco caso haja um problema concreto e há muito mais estratégias que são usadas quer consciente quer inconscientemente para a gestão de risco como estávamos a falar a gestão de risco então acabam por ser as decisões e ações que são implementadas pelos agricultores para que possam garantir que a sua atividade continue a ser bem sucedida caso haja então um risco para que tal seja possível geralmente pode acontecer por duas razões ou porque se consegue antecipar estas situações de risco ou porque conseguem tomar medidas que podem então reduzir as consequências do risco geralmente há duas principais reações ou maneiras de ação digamos assim portanto temos a prevenção que é eu prevenir-me a priori quer seja com redes antigiadas seguros agrícolas etc ou de reação portanto ou eu me previno antes que haja uma catástrofe porque acho que pode ser um risco ou não e portanto vamos ver o que é que acontece e depois se acontecer alguma coisa tenho que reagir a decisão é uma catástrofe complexa dependendo de imensos critérios e todas as situações e nós gostávamos de perceber em média nas vossas explorações qual é a reação que costumam ter para isso eu queria pedir que acedessem ao site menti.com e introduzem este código podem usar também o QR Code se quiserem no fundo nós como estava a falar temos várias atitudes digamos face ao risco há a preventiva que geralmente são pessoas que se precauvem estão preocupadas com este risco e vão prevenir há a reativa que geralmente isto acontece em todas as explorações muitas vezes também não tomamos medidas preventivas sobre todos os riscos porque financeiramente também não compensa se não sair caríssimo estamos precavidos contra tudo e portanto acabamos por ter uma estratégia mais reativa e muitas vezes por alguns riscos somos realmente inactivos porque não nos compensa também o custo de prevenção e acabamos por ficar quietos e se tiver que correr menos bem corre força e é para respondermos como fazemos não como gostaríamos de fazer sim, sim, sim sim, por favor e nada que vai puxar obrigada estamos a ver então que até é engraçado que a estratégia preventiva inactiva e reativa estou muito a par e passo não tenho certeza isto quer dizer que realmente há riscos para os quais têm que ter uma abordagem e riscos para os quais precisamos ter outra ou se temos realmente a sala partida ao meio pessoas com atitudes muito diferentes mas eu acho que também com o passar agora das próximas perguntas vamos conseguir perceber melhor e por um lado também fico muito contente de ver que a estratégia inactiva não é assim tão comum é bom sinal é sinal que somos todos preocupados e que estamos todos a tentar decidir exato toda a gente está a tomar decisões sejam anos ou depois acho que é muito bom sinal também vou passar então à frente um bocadinho estas diferentes estratégias geralmente também são tomadas por pessoas com perfis um bocadinho diferentes por uma razão ou outra geralmente há sempre pessoas que têm tendência para arriscar ao máximo porque gostam da adrenalina e não estão preocupados e pessoas que se calhar são muito mais cuidadosas e que portanto acabam por ser muito aversas ao risco muitas vezes isto não depende só do perfil das pessoas claro que todos temos uma tendência normal por exemplo quando estacionamos o carro e há um parquímetro e pomos-o na moeda isso já nos diz se somos ou não pessoas aversas ao risco ou pessoas que não se importam de correr riscos mas muitas vezes isto não depende só do nosso perfil depende também de todas as outras questões externas por exemplo se eu se calhar não me importo pagar uma multa estou mais tranquila para não pôr o parquímetro no carro se calhar as explorações que têm de facto maior liberdade financeira se calhar estão mais dispostas então a correr riscos nós também tínhamos posto aqui alguns exemplos por exemplo muitas vezes estes agricultores correm mais riscos são também os que estão muito dispostos a fazer inovações experiências na sua exploração enquanto os aversos ao risco por vezes são agricultores que estão mais preocupados que investem em seguros que querem garantir que não correm riscos desnecessários e então gostávamos então também de conhecer um bocadinho qual é o perfil de risco médio da nossa sala um bocadinho para perceber se estará ou não relacionado com a pergunta anterior portanto já tivemos muito para a frente e muito para trás rapidamente voltou ao neutro muito depressa portanto é engraçado ver que estamos bastante fortes nos extremos ok temos bastante gente que está mais do lado de tomar riscos é interessante mas continuamos a ter assim um valor médio continuamos perto do zero é sinal de que há muita gente para irmos aos lados da balança é engraçado temos muita gente aqui a meio acho piada boa então no fundo lá está se cá temos a sala realmente partida ao meio metade para um lado metade para o outro por isso é que é difícil também termos uma resposta em unisol nós também ao longo do projeto fomos identificando fatores que influenciam a atitude dos agricultores perante o risco como estávamos a falar pode ser as fontes de rendimento ou seja acaba por os agricultores acabam por praticar uma agricultura de subsistência geralmente são muito mais aversos ao risco têm muito risco a correr e não se podem dar ao luxo de correr riscos a dimensão económica da atividade também experiências passadas por exemplo se realmente já sofri muitos anos por causa da seca acabo por me prevenir muito sobre esse tema um bocadinho pela experiência ou mesmo exemplos próximos e gostávamos de saber se estes fatores fazem sentido para vocês ou se tem outros que também possam fazer mais sentido para os vossos casos só por curiosidade temos o rendimento realmente o rendimento económico o clima o lucro o mercado os créditos portanto conseguimos conseguimos como? muito mais de económico sim, exatamente a mão de obra como também já tínhamos falado a questão do tempo da tesouraria o conhecimento existente os imprevistos o bem-estar animal outra vez o rendimento económico o conhecimento ativo ativo falta de informação mas realmente como dizia o Joaquim acabam por ser muitos fatores ligados à parte econômica bastante também ligados ao clima à sustentabilidade depois também temos aqui tudo o que tem a ver com o bem-estar animal com o tempo com o conhecimento por exemplo realmente parece que sim it's all about the money acho que é um bom sumário sim, sim o clima também continua a ser um fator reconhecido por todos parece que já paramos por isso vou seguir em frente assim sendo nós também no projeto tivemos a identificar os tipos de risco mais comuns que eu acho que estão mais ou menos que encaixam mais ou menos nos riscos de que também estávamos agora a falar agora mesmo temos o risco de produção os riscos de mercado os riscos financeiros riscos institucionais e riscos de recursos humanos claro que depois em cada exploração em cada país em cada caso os riscos podem acabar por ter ser um bocadinho diferentes claro que o risco de produção acaba por ser muito diferente para quem produz laranjas ou vacas exatamente mas foram estes os cinco tipos de risco que nós identificámos principalmente agora um bocadinho porque também não temos imenso tempo mas queria só partilhar convosco que ao longo do curso que foi desenvolvido pelo projeto nós temos depois também bastantes pormenores sobre cada um dos riscos estratégias que podem ser utilizadas sim um bocadinho por aí exemplos concretos de países diferentes como é que a utilização de ferramentas digitais pode ou não ajudar em cada um deles e mais uma vez queríamos convidar-vos depois a participar e finalmente nós acabámos por ver um bocadinho isto na pergunta anterior mas gostávamos de perceber qual é o risco mais comum então dentro destes cinco para cada um de vós eu prometo que é a última pergunta e depois podemos deixar de brincar e seguimos em frente mas é interessante vermos a distribuição muitos riscos de recursos humanos é interessante os financeiros os no mercado e institucionais institucionais geralmente prende-se mais como falávamos no início como por exemplo mudanças a nível governamental dos sistemas de apoio etc que também tem um impacto bastante grande mas acho interessante ver que assim temos vindo a falar ao longo do dia 2 mas que o principal risco acaba por se prender com os recursos humanos ok obrigada a todos pelas respostas se calhar vou só avançando finalmente no nosso curso depois de termos bastante informação sobre os diferentes tipos de risco falamos também muito sobre a avaliação dos riscos porque a verdade é que como falava também já há pouco existem muitos tipos de riscos e há alguns para os quais é importante que haja uma avaliação dedicada de cada um deles porque há riscos para os quais também não há necessidade de desenvolver medidas de prevenção se são riscos que têm um impacto baixo uma probabilidade baixa ou seja podemos precaver-nos claro que sim mas muitas vezes o custo de prevenção acaba por ser maior ao custo da perda destes riscos em si e então temos também todo um processo que foi desenvolvido para a avaliação dos riscos que se foca em quatro passos identificar os riscos avaliar riscos e prioridades desenvolver medidas de prevenção e controle barra de reação quando é necessário e implementar na exploração também muitas vezes medidas que acabam por ser também de diminuição do risco acaba por ser começar por fazer uma experiência em apenas parte da exploração e depois expandi-la para o resto uma das coisas que eu acho interessante é que apesar do projeto estar a desenvolver então muitas destas metodologias e quase quadros e fios condutores de como é que podemos gerir o nosso risco geralmente os agricultores acabam por já ter as suas próprias estratégias quer porque aprendem sozinhos quer porque parte delas são intuitivas mas a nossa ideia também é ou seja podermos ter quase um esqueleto de uma estratégia de gestão de risco que cada um pode chegar a preencher e ajudá-lo a tornar mais formal mais eficiente esta estratégia em si que não seja só baseada na parte da intuição portanto por hoje é tudo não tenho mais para vos contar mas desafio-vos realmente a pesquisarem o site do nosso projeto a fazerem por exemplo a avaliação de risco e resiliência de que tínhamos falado mesmo no início e a conhecerem os outros materiais que temos disponíveis para qualquer outra questão podem contactar-me tanto a mim como a minha colega Maria que estamos envolvidas no trabalho deste projeto Bem antes de mais bom dia a todos cabe-nos então a nós a minha colega Matilde fazer esta esta última apresentação do dia esta última apresentação vai-se focar na temática da comunicação portanto só para contextualizar aqui um bocadinho os meus colegas que apresentaram mais da parte da manhã são do Mário da Consulai que era de investigação e inovação e eu e a Matilde somos de uma área que é a área de marketing e comunicação da Consulai que foi uma área que foi formada sensibilmente há cerca de 3 anos atrás e sempre ou seja uma iniciativa como o MobiRural sempre foi algo que teve na gentes da criação da área sempre foi algo que a Consulai quis fazer e foi uma coisa que a Consulai sempre quis fazer não sozinha mas com o envolvimento de todo o setor passando aqui antes de vos apresentar um bocadinho a iniciativa acho que vocês já ouviram falar ou já perceberam mais ou menos de que é que se trata vou tentar fazer aqui uma breve contextualização sobre o porquê de ter surgido essa iniciativa portanto nós atualmente vivemos numa sociedade que está dividida ou seja em Portugal em particular nós temos 83% das pessoas a viver em áreas urbanas portanto há aqui uma grande divisão que afeta não só o desenvolvimento socioeconómico do país portanto isto é visível mas afeta também outras coisas nomeadamente existe uma uma perda de contacto entre as duas realidades neste caso o bi-rural foca-se mais na perda de contacto da realidade urbana com a realidade rural porque é o mais visível portanto 83% da população mora em áreas urbanas ou seja tem pouco contacto com as zonas rurais e isto leva a que haja a que se criem falhas de perceção e a que existe aqui um grande desconhecimento desta grande parte da população face a estas realidades este fenómeno deste desconhecimento desta perda de contacto afeta as áreas rurais como um todo mas afeta naturalmente as principais atividades económicas destas áreas que são a agricultura e a floresta isto foi uma sondagem que foi feita pela Universidade Católica para a CAP há sensibilmente um ano em que entre muitas das respostas portanto os inquiridos foram pessoas que habitam em áreas urbanas entre muitas das respostas chocantes esta é uma das que nós decidimos destacar portanto 32% dos portugueses acham que a agricultura não evoluiu ou seja fabricou-se tanque nos últimos anos este é apenas um dos exemplos de uma das falhas de perceção que existe dada esta divisão esta divisão social isto é um cenário que é irreal mas é um cenário que é percepcionado por esta parte da população o bi-rural surge então deste contexto e da necessidade de corrigir este cenário e de corrigir esta falha de perceção para isso o bi-rural traçou portanto também só voltando a contextualizar a iniciativa nós começámos a trabalhar nisto sensivelmente em abril onde houve um bocadinho uma motivação de interesse por parte da Consulai que se reuniu com representantes de várias fileiras e que anunciou a sua vontade de comunicar o setor a uma só voz e passado mais ou menos uns 3, 4 meses conseguimos enquadrar a campanha num projeto cofinanciado pela Comissão Europeia que é uma medida que é o INCAP o projeto começou em agosto e desde agosto sensivelmente até agora tivemos a desenvolver uma parte mais estratégica da coisa a planear uma conjunto de ações e também a arranjar parceiros que nos ajudassem a potenciar a campanha portanto arranjámos uma agência criativa que é muito bem cotada e que está habituada a fazer muitas campanhas no meio urbano nos outdoors etc arranjámos também uma agência de relações públicas que nos está a ajudar também a construir aqui toda uma narrativa para entrar nos meios de comunicação social e estando um bocadinho armados com estes dois parceiros que consideramos bastante fortes e com toda uma estratégia alinhada não só internamente na Consulai mas também com todo o setor achamos que estamos em posição para nos abrir ao mundo e para apresentar aqui a iniciativa então o que nós viemos a fazer até agora foi traçar um bocadinho este cenário que vai ser um bocadinho a narrativa que o Birruro vai contar isto que eu vou falar agora foi algo que se uma pessoa urbana viesse aqui percebia facilmente que isto é verdade ou seja e como a Francisca acho que referiu há bocado que o setor agrícola e florestais são setores que estão sujeitos a fatores de influência muito mais voláteis do que as restantes atividades económicas portanto para além de estarmos sujeitos do setor que está sujeito a guerras inflação etc como estão as outras atividades nós também estamos sujeitos a alterações de padrões de consumo a crescimento da população às condições de clima e dos solos à disponibilidade de recursos não só humanos como já foi aqui falado mas também materiais portanto há aqui todo um conjunto de fatores que criam uma série de incertezas no setor e que e que o tornam diferente de outras de outras atividades económicas no entanto apesar de da influência e da pressão de todos estes fatores externos a agricultura e a floresta têm conseguido ao longo dos anos cumprir o seu papel com a sociedade que é que nós sumarizamos aqui em três portanto que é assegurar uma grande porção do território e contribuir para a coesão territorial assegurar um fornecimento de alimentos seguros e acessíveis e assegurar também mais aqui mais na vertente florestal o fornecimento também de matérias-primas portanto temos um conjunto de intempéries que nos afetam mas conseguimos contorná-las e assegurar aqui impactos sólidos e fortes como? Através da evolução portanto penso que um dos exemplos que posso dar o Nuno falava há bocado da questão dos adubos ou seja um dos fatores de influência neste caso foi a guerra e a inflação com ferramentas neste caso digitais e de acesso a mercados etc conseguiram ter acesso e prever que isso ia afetar o preço dos adubos ou seja conseguiram armazenar algum estoque de adubos isto é prova que a agricultura evolui e que a agricultura consegue e tem conseguido contornar estes fatores de forma a continuar a conseguir produzir e a continuar a segurar a coesão territorial e é isto em que o bi-rural se vai focar o bi-rural vai-se focar na parte da evolução da agricultura segundo a narrativa de que a agricultura ao longo dos últimos anos tem evoluído em três pilares portanto tem evoluído economicamente socialmente e ambientalmente portanto isto depois subdivide-se aqui em várias categorias portanto tem evoluído ao nível da competitividade do rendimento do conhecimento e de inovação ao nível da cadeia de valor socialmente tem evoluído ao nível da alimentação e da saúde das áreas rurais e da renovação geracional e a nível ambiental tem evoluído ao nível da paisagem do cuidado ambiental e das alterações climáticas é esta a mensagem que o bi-rural vai querer passar à opinião pública e aqui um conjunto de agentes de influência que acreditamos que é isto que vai contribuir para corrigir a tal falha de percepção de que falava ao início o bi-rural é então uma iniciativa que é promovida pela consula e confinanciada pela comissão europeia que pretende ser então este ponto de contato entre a realidade urbana e a realidade rural e pretende transmitir esta realidade urbana através de um conjunto de ações que temos delineadas um conjunto de mensagens-chave que não vão ser direcionadas assim de forma ampla a toda a sociedade mas sim a um conjunto de agentes de influência que acreditamos que têm o poder de contribuir e de nos ajudar a mudar esta percepção portanto como referi esta é assim de forma muito macro é a estratégia portanto temos aqui por trás de nós a realidade rural que é embebida um bocadinho pelo bi-rural portanto a uma só voz vamos desenvolver um conjunto de mensagens-chave vamos transmiti-las através de ações a um conjunto de agentes de influência e assim conseguir atacar a realidade urbana o modo da campanha é a agricultura evoluiu só você é que não viu ou se for o caso da floresta é a floresta evoluiu só você é que não viu este vai ser o grande chavão da campanha ao longo do primeiro ano e depois vamos desdobrar este conceito num conjunto de mensagens-chave ou num conjunto de indicadores também foi algo isto por acaso é algo que nos dá ainda mais motivação para fazer este tipo de iniciativas porque grande parte das coisas que nós que eu estou a falar aqui já foram faladas a questão dos indicadores assentos em evidência científica portanto a nossa a nossa ideia é desdobrar todos estes chavões em indicadores que comprovem de facto que a agricultura e a floresta evoluíram naqueles três pilares e naquelas categorias todas que eu enumerei há pouco ah pronto falando então antes de falar das ações vou falar dos agentes de influência que o Birrural identificou portanto estamos a falar aqui de estudantes universitários porque vão ser um bocadinho a força de trabalho futura são pessoas que nós temos de atrair para o setor e que temos de entrar rapidamente em contato com eles têm uma capacidade de incorporar a mensagem que o projeto quer passar e levá-la para a sua vida adulta e laboral temos também os jornalistas e os líderes de opinião aqui em conjunto com a sociedade civil pela sua capacidade de distribuir em larga escala a mensagem que o Birrural quer passar e temos ainda agentes daqui do setor agrícola e florestal que por um lado contribuem para o Birrural alinhando-se ou seja dando o seu contributo para nos permitir que está todos alinhados e temos uma mensagem alinhada como também o Birrural espera poder dar algo aos agentes do setor agrícola e florestal nomeadamente tentando capacita-los para uma comunicação mais eficaz portanto estes são os três agentes de influência um deles pela capacidade de incorporação outro pela capacidade de distribuição e aqui os agentes do setor como multiplicadores daquela mensagem da evolução da agricultura falando aqui um bocadinho das atividades portanto isto é o nosso site convido todos a visitarem e a seguirem nas nossas redes sociais vou falar aqui só muito brevemente das atividades que temos previstas para o ano de 2024 portanto direcionadas a estudantes universitários direcionadas a estudantes universitários estamos neste momento no processo em que estamos a assinar um protocolo de cooperação com associações de estudantes de várias faculdades e associações de estudantes do país em que com esse protocolo permitimos criar aqui uma relação próxima entre o projeto ou entre a iniciativa e entre aqui um conjunto de estudantes que são representativos de outra massa de estudantes vamos desenvolver um ciclo de conferências bi-rural em que vamos às faculdades a várias faculdades do país faculdades não só do setor mas faculdades de engenharia de medicina de arquitetura etc falar sobre a evolução da agricultura e vamos lançar também um desafio universitário bi-rural direcionado a estudantes também fora do setor o objetivo é envolver sempre os estudantes do setor portanto já tivemos também quando nós falámos há pouco de agentes do setor agrícola e florestal estamos a incluir também estudantes de agricultura e de floresta já tivemos aqui algumas conversas com alguns deles e receberam também muito bem a iniciativa mas aqui o grande objetivo naturalmente é ir a faculdades fora do setor passando para os jornalistas e líderes de opinião ou mídia e sociedade civil vamos ter uma press trip em que vamos levar aqui um conjunto de jornalistas selecionados de forma estratégica a um conjunto de explorações que comprovem o facto que a agricultura é uma atividade que tem evoluído ao longo dos anos e que não é moderna como todas as outras atividades económicas vamos organizar aqui um mídia infodém que vamos reunir aqui jornalistas e agricultores e vamos pô-los um bocadinho aqui a debater vamos ter aqui um conjunto de artigos de opinião que vão ser publicados em órgãos de comunicação social relevantes vamos ter vídeos de fact-checking e temos aqui uma breve dinâmica preparada para nos ajudarem aqui com esta tarefa portanto basicamente um agro-polígrafo e vamos ter outdoors nos centros urbanos nomeadamente em Lisboa e no Porto a passar um bocadinho a mensagem que vos falei há pouco quanto aqui aos agentes do setor agrícola e florestal vamos ter aqui um conjunto de workshops workshops são sessões como esta que tivemos aqui que servem para nos apresentarem um bocadinho a iniciativa para vocês ficarem a conhecer e para se quiserem envolverem ainda mais com o Bi-Rural vamos desenvolver aqui um conjunto de manuais de comunicação de forma a capacitar os agentes do setor a terem uma comunicação mais eficaz vamos desenvolver aqui um observatório que pode ser consultado no futuro no site do Bi-Rural que permite aos agentes do setor terem acesso a um conjunto de indicadores para que possam comunicar o setor de forma imediata com acesso a evidência científica de qualidade e a dados robustos e fortes vamos ter aqui a chamada enciclopédia que é um bocadinho a compilação de todos os indicadores científicos que recolhemos ao longo do projeto e vamos também estar presentes em feiras setoriais passando só aqui um bocadinho para esta questão dos indicadores só para ter um bocadinho no som daquilo que eu estou a falar portanto nós neste momento estamos com o nosso departamento de research da Consulai aqui a trabalhar num conjunto de sensibilmente três a quatro cinco indicadores para cada um para cada uma destas categorias portanto x indicadores para a competitividade x para o rendimento x para o conhecimento e inovação etc isto é algo que ainda está muito verde a ideia é que isto seja dinâmico e que também com a vossa ajuda e com o vosso contributo vá sendo alimentado ao longo de todo o projeto e isto é basicamente o que nós vamos comunicar portanto nós temos o chavão a agricultura evoluiu só você é que não viu e depois vamos explicar porquê e esse porquê são estes indicadores todos eles muito bem sustentados aqui a dito-lhe de exemplo vou mostrar por exemplo da produção de azeite portanto entre 2004 e 2022 a produção de azeite em Portugal aumentou 187% a agricultura evoluiu só você é que não viu isto só para perceber um bocadinho o conceito ou aqui o número de estudantes portanto entre 2007 e 2023 o número de estudantes em agricultura cresceu cerca de 50% isto também comprova aqui a evolução a nível do conhecimento e da inovação como o tempo é curto não sei se alguém tem algum comentário nós ainda temos mais uma sessão de 10 minutinhos preparada mas não sei se alguém tem algum comentário relativamente a indicadores com os quais queiram contribuir nomeadamente para a temática da produção animal se não vos ocorrer nenhum de momento podem-nos também enviar por e-mail para birruro ou arroba consulai.com ou podem-nos contactar através do nosso site do nosso site